Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. Nós vamos fazer uma máscara com as mãos. Será que vocês vão gostar e se divertir de fazer uma máscara assim, ó? Para você brincar bastante. Bom, é bem facinho, bem rapidinho de fazer. Vai ser a nossa atividade de hoje. Então, eu vou virar o meu vídeo e vou mostrar para vocês. Olha, eu precisei de muitas máscaras diferentes que dá para você enfeitar de vários jeitos. Tenho certeza que você vai adorar. Então, eu vou virar como nós vamos começar, tá bom? Não esqueçam que eu quero ver muitas fotos depois. Um beijo e tenham um ótimo dia. Virando. Então, crianças, vamos lá fazer a nossa máscara. Olha, eu fiz duas aqui de modelo para vocês verem. Olha, a gente pode enfeitar elas bem bonita com lantejoula, quem tiver, com pedacinho de papel ou com canetinha, que é com o jeito que eu vou ensinar vocês agora, tá bom? Então, olha que linda ficou a nossa máscara. Gostaram? Então, vamos lá. Eu vou tirar elas aqui e vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. A gente vai precisar... Deixa eu tirar esses pedacinhos de papel que caiu da minha máscara aqui. E... Pronto. Nós vamos precisar de uma tesoura. Tesoura sem ponta. Uma cola. Um lápis. E o palitinho. Pode ser palito de picolé, pode ser palito de churrasco, um canudinho. O que você tiver para segurar a sua máscara depois, tá bom? E uma folha branca. Ou, se você tiver a folha colorida, se tiver um pedacinho de cartolina. Então, fica excelente que ela fica mais durinha. Mas a gente vai fazer assim, ó. Na folhinha branca, tá bom? Que eu sei que todo mundo vai ter uma folhinha em casa. Então, vamos lá. Quem não tiver, pode fazer na folha do caderno. Não tem problema, tá bom? Ah, sim. E depois a gente também vai precisar de canetinha ou lápis de cor, né? Senão, como é que a gente vai enfeitar a nossa máscara? Então, vamos lá. A gente vai dobrar a folha no meio. Mamãe, papai ou algum adulto em casa vai te ajudar, tá bom? Dobra a folha no meio. E aí, essa parte que ficou a dobra vai ser onde a gente vai encostar a nossa mãozinha. A mão da tia é grande. Então, a tia vai usar a mão da Alice. Fala oi, pessoal, Alice. Oi. A Alice tem uma mãozinha pequenininha, igual a de vocês. Abre a mãozinha, Alice. Assim. Agora, nós vamos desenhar a mão. Olha que legal. Começa aqui e vamos dar a volta. E fazer o contorno da nossa mão. Viu que legal? Além da gente ter uma máscara bem divertida pra brincar, ela ainda vai ter o formato da nossa mão. Ninguém vai ter uma máscara igual a sua, porque ninguém tem uma mão igual a sua. Cada um tem a sua mãozinha, porque cada um é único. Olha que lindo. Tcharam! Agora, o adulto vai cortar, né, Alice? Deu joinha aí? Vamos recortar com a folhinha dobrada, tá bom? Vamos recortar em volta da mãozinha. Bem em cima da linha que a gente desenhou, ó. Vamos recortar com a folhinha. Já estamos terminando. Alice, joga o papel no lixo pra mamãe. Jogar. Papelzinho no lixo, hein, pessoal? Não pode deixar as coisas espalhadas. Tem lixinho aí atrás, Alice. Porque lixo é no lixo. Isso mesmo, Alice. Tá bom. Pronto. Agora, a gente vai fazer... Ó, quando a gente abrir, olha só, virou uma máscara. Só que primeiro, a gente vai desenhar aqui a parte do olho. Então, se faz um desenho assim, ó, no formato do olhinho, o adulto vai fazer. Agora, pra ficar fácil, a gente vai dobrar aqui, ó, no meio, pra poder recortar o olhinho. Ó, lixinho. Pronto. Tirou. Agora, eu posso guardar a minha tesoura e o meu lápis. Que eu não vou usar mais. Prontinho. Vou abrir. E a minha máscara já está pronta. Tá pronta? Não, ainda não. O que que tá faltando, Alice? A decoração. A decoração. Tem que ficar bem colorido pra ficar bonita, né? Então, nós vamos colorir de canetinha. Você pode fazer de lápis de cor. Pode fazer igual eu mostrei, com a lantejoula, com glitter, com pedacinho de papel. Com o que você quiser. Eu tenho certeza que você tem muita criatividade e que vai aparecer cada máscara linda nesse grupo. Vamos colorir, Alice? Vamos. Deixa eu ver. Amarelo, azul, verde. Mais o que? Verde. Azul. Laranja. Roxo. Amarelinho. Amarelo. E? Deixa eu escolher mais uma cor, que tá colorido. Já sei. Rosa. Chega, né, Alice? Chega. Já tem bastante? Chega. Chega, chega, chega. Vamos colorir, Alice? Você me ajuda? Sim. E vocês, junto com papai, mamãe ou algum adulto, vai colorir aí, tá bom? Alice, você pinta um dedinho de cada cor. O que você acha? Acho que vai ficar bonito, né? Uma ideia ou uma alicinha de cada cor. Acho que o dedinho. É, acho que é. Você pinta o dedinho aí e eu pinto o dedinho daqui. Olha, combinou. Mas a gente também vai pintar assim, mamãe? Uhum. Essa pinteira até essa parte do meio? Sim, nós vamos pintar ela bem colorida. Se for pintar de canetinha, não esqueçam que não pode ficar com a canetinha parada, que senão fura a folha, tá bom? Não esqueçam que não pode ficar com a canetinha parada, e não esqueçam que não pode ficar com a canetinha parada, e não esqueçam que não pode ficar com a caneta parada, Pronto, nós colorimos toda a nossa máscara. Olha que linda ficou, você pode fazer da cor que você quiser. Depois a gente só vai precisar colocar o palitinho. E limpar a mesa. Bem no meio Espera um pouquinho E você tem uma máscara Eu quero ver todas as fotos lá no grupo Não esqueçam Um beijo bem grande para vocês Se divirtam Tchauzinho Até a próxima aula Tchau Tchau crianças Lançando